O que é auto-perdão? Auto-perdão é o perdão de si mesmo. É se perdoar, ok? O que não significa que você vai aceitar passivamente as suas inadequações. Não significa que você vai se conformar com uma forma equivocada de funcionar. Não significa que você vai agir irresponsavelmente, errando livremente como se não houvesse amanhã. Vou errar livremente e está tudo certo e foda-se o avião, que o avião não é meu. Não é isso. Queridão e queridona, já se inscreveu no meu canal? Já ativou as notificações? Aproveita e convida as pessoas do seu relacionamento, que você ama, para ter acesso aos conteúdos do meu canal. Auto-perdão é auto-responsabilidade. A galera que costuma se autocobrar tem um padrão muito rigoroso de vitimismo. Então, o oposto do vitimismo, o contraponto do vitimismo é a auto-responsabilidade. Por que é importante praticar o auto-perdão? Porque o auto-perdão liberta você. O auto-perdão liberta você da culpa e da auto-punição. O auto-perdão leva ao aperfeiçoamento, ao crescimento e à evolução. Significa que, quando você se auto-perdoa, você dá a si mesmo, dá a si mesma, uma nova oportunidade de aprender, de ser uma pessoa melhor, de fazer melhor e, principalmente, de renascer na sua própria vida sem marcas, sem manchas, sem máculas. Se você não se auto-perdoa, se você não se perdoa, você fica patinando naquela experiência. Você fica patinando naquele conteúdo que gerou a culpa. Quando você se auto-perdoa, você vira essa chave, compreende? Você sai desse conteúdo e avança dessa experiência programática. O que significa que você consegue se aperfeiçoar. Significa que você vai crescer, claro, e vai avançar e vai evoluir.